Música Josefina fala pra Roberta que Matias não dormiu em casa. Roberta insinua pra mãe que o Bonitão e Adriana estão muito amiguinhos. Josefina exige que Roberta haja logo. Ela fala pra filha que não existe inimigo pequeno. Gonçalo chega pra tomar café da manhã. Ele revela pras familiares que Agatha morreu e decide ir à funerária. Josefina fala pra Roberta que chegou a hora de revelar a verdade sobre a gravidez. Roberta fica nervosa e tem um treco. Josefina se desespera e grita por Eulália. Roberta não reage no desmaio. Hermínia arruma a fazenda. Matilde insinua que Renata não merece tanta atenção. Carlos volta e admira a decoração da fazenda. Carlos fala pra Matilde que Jerônimo ainda vai demorar algumas horas para chegar. Lázaro pede pra irmã manter a formalidade com o patrão. Ela resmunga. Cantu confirma pra Regina que há grandes chances da menina da foto ser a filha dela. A viúva comemora. Cantu ressalta que Regina pode estar sendo vítima de uma grande maldade. Ele acredita que querem enlouquecê-la. Cantu admite pra Regina que a filha dela pode ter intenções ruins. Ele supõe que a mãe adotiva envenenou a mente da garota. Cantu pede pra Regina se preparar para todas as possibilidades. E ressalta que as intenções da sequestradora são ocultas. Cantu insinua que Regina pode ter uma grande decepção. Jerônimo e Renata chegam na funerária. Ele fala pra esposa que vai trocar a data da passagem dela. Jerônimo avisa a Renata que vai viajar sozinho. Ela morre de ódio. Jerônimo sugere que Renata fique alguns dias com Adriana e ordena que a esposa passe a obedecê-lo. Renata não entende Jerônimo. Ele beija a bochecha dela e entra no carro. Renata fala sozinha, ressaltando que não está entendendo o comportamento do marido. Constança volta pra casa, entra em seu quarto e pega o telefone pra ligar pra César. Constança marca um encontro com o jovem. Renata surpreende Matias e Honório. Ela abraça a Adriana, que desaba nos braços da amiga. Carlos contrata Manuela e relata que a velhinha vai seguir as ordens de Renata. Manuela percebe que Matilde está ao puro estresse. A empregada fala pra madrinha que não quer receber Renata na fazenda. Manuela sugere que Matilde esqueça Jerônimo porque ela está doida. A velhinha ganha o apoio de Hermínia. Matilde deseja se casar com um forasteiro. Manuela acredita que a afiliada ainda vai encontrar um verdadeiro amor. O doutor examina Roberta e atesta que a pressão dela está alta. Ele conta pra Josefina que Roberta pode ter eclâmpsia. As vilãs ficam nervosas. O doutor sugere que Roberta fique de repouso por um dia. A invejosa avisa ao médico que não pretende ficar deitada. Ele planeja fazer um ultrassom em Roberta. Josefina deseja que a criança seja menino. Regina pede pra Carla ir ao centro. Antônio sugere que a noiva não abra pacotes durante a sua ausência. Regina reitera que quer ficar sozinha. Ela se ajoelha e encara a foto da filha. A pobrezinha abraça o retrato. Renata e Gonçalo se reencontram. Ela fala pro pai que Adriana não pode ficar sozinha. Renata conta pra Gonçalo que Jerônimo foi pra fazenda. Ele se indigna ao perceber que o vingativo deixou a esposa sozinha. Renata inventa pro pai que fez um acordo com Jerônimo. Matias só observa. Constança fala pra César que não consegue apoiar Honório. Ele sugere que ela não se force a nada. Constança ressalta que César é um rapaz maduro. Ele se incomoda com o comentário e garante que é homem. César sugere que Constança escute seu coração e toca na mão dela. Regina lê o jornal e descobre que Ágata morreu. Regina sente pena de Adriana. Carlos recebe Jerônimo e percebe que o amigo está sozinho. Jerônimo conta pra todos que Renata ficou na capital, pois a mãe da amiga morreu. Matilde insinua que Renata abandonou o marido no primeiro dia de casamento e causa o maior climão. Jerônimo fica calado. Lázaro briga com Matilde. Ela ressalta que uma esposa não pode abandonar o marido. Todos criticam a abelhuda, intrometida, fofoqueira e xexelenta. Ela insinua que Renata não é prendada. Jerônimo entra em seu quarto e vê as iniciais dos nomes gravadas no lençol bordado por Karina. Jerônimo tira a roupa de cama. Ele joga o lençol no lixo. Ágata é enterrada. Todos sofrem e rezam pela defunta. Regina aparece no cemitério e Gonçalo a avista. Matias abraça a Adriana, que joga flores no túmulo da mãe. Adriana continua gretando, coitadinha. Gonçalo sugere que Regina se aproxime. Ela fala pra ele que quer evitar problemas, deduzindo que Josefina está no local. Gonçalo revela que a víbora decidiu não aparecer no enterro. Ele insinua que a vida está a favor do amor deles. Regina fala pra Gonçalo que só decidiu aparecer no enterro por Adriana. Honório se afasta. Renata entrega um lenço para o tio e entende a tristeza dele. Renata estranha a ausência de Constança. Honório despista a sobrinha. Matias beija a cabeça de Adriana. Regina dá os pêsames pra Nanica. Matias leva a Adriana pro carro. Regina ressalta que Renata agiu bem ao interromper a lua de mel para apoiar a amiga. A viúva reprova a ausência de Jerônimo. Renata fala pra Regina que logo vai encontrar o marido. Regina deixa Gonçalo sozinho. Renata e Matias levam a Adriana pra casa. A pobrezinha não sente fome, mas Renata decide cozinhar mesmo assim. Carlos não entende o motivo da chegada apressada de Jerônimo. O vingativo inventa pro amigo que viajou por ordens de Renata. Jerônimo pede pra Carlos não se meter em sua vida. Aurora cavalga pela fazenda. Ela fala pra Jerônimo que quer conhecer Renata. Carlos sorri. Renata lê o recado de Augusto. Ela o responde. Renata fala pra Augusto que já está casada. Adriana desabafa com Matias e ele sugere que ela dê tempo ao tempo. Matias volta a beijar Adriana e Renata pega os dois no pulo. Matias decide ir embora. Ele e Adriana ficam desconcertados com a situação. Renata questiona a Ananica. Alzira comunica a Augusto que Jerônimo chegou sozinho. Ele pede pra ela seguir atenta. Augusto especula o casamento do inimigo. Renata avisa a Adriana que aprova o relacionamento dela com Matias. Adriana comenta com a Beste que ainda não tem uma relação com o careca. Renata dá comida na boca da órfã. Ela acredita que a pobrezinha pode fazer Matias feliz. Adriana cita o pai e Renata estranha o comentário. Matias e Gonçalo criticam Jerônimo. Martim surge com remédios. Gonçalo pensa que Josefina piorou. A víbora aparece e lhe desmente. Gonçalo descobre que Roberta sofreu um desmaio e teme que ela esteja pior do coração. Josefina revela que Roberta está grávida. Renata descobre que Adriana é filha de Honório. Adriana pede conselho pra amiga. Renata comenta que Ágata partiu muito tranquila. Adriana não sabe se vai conseguir ver Honório como pai e insinua que Constança não gosta dela. Renata percebe que elas serão como primas. Ela acredita que Adriana ainda vai receber muito carinho de Matias. Gonçalo pensa que Josefina está blefando. Ele e Matias desconfiam da paternidade do filho de Roberta. Josefina assegura pra Matias que a criança é dele. E além disso, a gravidez é de risco. Josefina inventa pra Gonçalo que Roberta está desolada. Matias decide falar com a invejosa. Josefina insinua pra Gonçalo que Roberta e Renata estragaram as vidas. Ele pede pra esposa não se preocupar. Josefina relembra a Gonçalo que foi mãe solteira. Ele garante pra ela que a criança será muito amada. Josefina ressalta que Gonçalo vai ter o seu primeiro neto. Roberta fala pra Matias que não esperava a notícia. Ele pergunta se o filho é dele. Roberta fala pra Matias que quer fazer uma confissão, exigindo que o careca guarde o segredo. Ela inventa que o filho é de Jerônimo e relembra que foi enganada pelo vingativo. Ela insinua que Jerônimo a embebedou e a seduziu. Roberta inventa pra Matias que Jerônimo se aproveitou dela. Ele ressalta que ela não pode ficar calada. Roberta fala pra Matias que Renata não vai acreditar nela. Roberta relembra ao bonitão que tentou impedir o casamento. Matias se arrepende por ter apoiado Jerônimo. Roberta insinua pro gostosão que a criança vai ser um bastardo. Ela finge temer destruir o casamento da irmã. Roberta fala pra Matias que não pretende renegar seu filho, mas que a criança não terá pai. Matias consola Roberta. Carlos fala pra Jerônimo que Manuela é a nova cozinheira da fazenda. O galego revela pro mocinho que Matilde está apaixonada por ele, mas quem disse que Jerônimo liga? Ele pensa em Renata. Jerônimo fala pra Carlos que jamais iludiu Matilde. O galego conta pro amigo que Rafael mostrou uma foto dele para a empregada. Matias entra em um espaço da mansão e ressalta que Jerônimo é um calhorda. Matias quebra tudo. Gonçalo pergunta o que foi. Matias inventa para o pai que Roberta não confirmou a paternidade da criança. Gonçalo ressalta que Matias vai ter que assumir o bebê. Jerônimo visita os vinhedos. Ele fala pra Carlos que ninguém pode citar o nome de Rafael ali. Carlos estranha essa decisão. Jerônimo exige que Carlos pare de questionar suas decisões. Ele deseja realizar o sonho de Rafael. Carlos garante pra Jerônimo que os vinhos serão conhecidos no mundo todo. Josefina conta pra Roberta que já acalmou Gonçalo. A víbora pede pra filha passar vários dias deitada. As vilãs ressaltam que por hora a gravidez vai ficar entre quatro paredes. Gonçalo bate na porta. Josefina pede pra Roberta chorar. Gonçalo entra no quarto da bruxa e ela inventa que está muito envergonhada. Gonçalo despreocupa Roberta e fala que vai amar o neto. Ele pede pra filha revelar quem é o pai da criança. Josefina se mete e continua culpando Matias. Roberta avisa ao pai que vai ficar quietinha. Alzira percebe que a irrigação está errada. Álvaro vai à plantação e avisa a gostosona que deseja beijá-la novamente. Ela tenta terminar o caso deles. Alzira não permite que Álvaro a toque. Ezequiel aparece e conta pra Alzira que Paulo alega estar com dor de barriga. Álvaro inventa para Ezequiel que está trabalhando. Ele receita um medicamento para o capataz. Ezequiel pede para Alzira ficar longe de Álvaro. Renata liga pra Jerônimo e ele atende. Jerônimo conta que está bem. Ela avisa ao marido que vai se encontrar com a tia. Renata avisa então que vai chegar no dia seguinte. Ela deseja revê-lo e que está com muita saudade. Ele a ignora e desliga na cara dela. Abertura